Com cartazes em mãos, eles se aglomeraram em frente à coordenação regional de ensino. Foi uma manifestação pacífica. Os estudantes da Escola Jovem Gonçalves Vilela cobram do governo do Estado para que a unidade de ensino seja transformada em tempo integral e não apenas o primeiro ano do ensino médio. Nosso objetivo aqui hoje é conseguir um novo ensino médio para toda a escola porque no Vilela vai ser empregado só nos primeiros anos e vai crescer no próximo ano segundo e no próximo terceiro. Então, a gente queria que toda a escola entrasse nesse projeto de uma vez até porque é benefício para todos, né? Então, assim, vai nos ajudar muito ano que vem que no final do ano a gente faz ENEM, faz vestibulares, tem que passar numa faculdade e é algo difícil para a gente e que é cobrado. Então, a gente gostaria que o projeto estivesse para todos para que pudesse nos ajudar tanto os terceiros de 2020 quanto os terceiros de 2021 que não vai entrar no projeto. A manifestação dos alunos vai de encontro com a nova portaria do Ministério da Educação que determinou a implantação da escola em tempo integral gradativamente neste caso, iniciando pelo primeiro ano do ensino médio. Em Rondônia, o governo do Estado escolheu nove escolas e uma delas é o Gonçalves Vilela. Mas a preocupação dos alunos é de serem prejudicados pois os professores envolvidos com o projeto terceirão desenvolvido na escola serão remanejados para o projeto do primeiro ano integral. A gente tinha, antigamente, até o ano passado, em 2018, o terceirão era integral para toda a escola quem entrasse e primeiro e segundo ano tinha um inovador que foi cortado para todo o Brasil. Então, assim, a gente ficou meio desfalcado porque a gente estava acostumado a ter mais aulas e foi tirado da gente isso e aí agora vai ser implantado para a gente que ainda vai entrar. Então, quem já está na escola e quem entrou esse ano também vai querendo ou não sair prejudicado que não vai ter a mesma quantidade de aulas, né? Então, assim, vai ter conteúdos que querendo ou não não vai ter como ser passados todos eles e às vezes em casa a gente estuda, mas tem alguma dúvida. E também vai ser prejudicado porque se a gente não tiver essa aula não é todo mundo que tem condição de pagar cursinho porque é caro e também não é todo pai que tem condição de pagar uma escola particular para o filho poder, tipo, ter alguma aula de reforço ou alguma aula tarde. Então, dessa forma, a gente vai acabar sendo prejudicado. A representante de ensino, Rosângela Marum, atendeu os alunos e explicou sobre o projeto. A orientação dela foi que eles fizessem um documento ao governo do estado solicitando a implantação do projeto por completo, pois no primeiro momento ela deverá cumprir o decreto nacional. Essas escolas serão gradativas. Elas vão passar para tempo integral gradativo. Então, começa no primeiro ano do ensino médio. Então, o ano que vem, 2020, nós teremos primeiro ano do ensino médio de tempo integral. Não vai ser possível no segundo ano e terceiro ano. É o que eles querem. Eles também querem ser de tempo integral o segundo e o terceiro ano. Mas não será possível nessa hora, porque a portaria nos dá direito de implantar no primeiro ano e é gradativa.